Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí, vídeo de compras mensais, né? Vou ir agora após almoço, vou deixar as crianças na escola e de lá eu já vou pro supermercado, tá gente? Vou mostrar pra vocês, não sei se vou mostrar tudo lá no supermercado, mas o que der eu vou gravando e aí chegando em casa eu mostro tudo daquele jeito que eu sempre faço, mostro tudo e o valor total, tá? Mas eu vou tentar vlogar um pouquinho lá no mercado pra vocês verem os preços separados, né? Dos itens, tá? É difícil gravar no mercado porque quando tem música, gente, aí dá direitos autorais aqui no YouTube, sabe? Então a gente acaba perdendo e eu não tô dando sorte. Toda vez que eu vou no supermercado a música tá até no talo, bem alta, e aí não tem como, então acabo gravando pouco, tá? Mas se não tiver eu vou gravar pra vocês, mesmo que tenha música eu vou mostrando, eu pegando os produtos e o valor individual pra vocês compararem aí da onde vocês moram. Tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta de vídeo de compra mensal, já vai deixando um joinha que me ajuda bastante, tá bom? Então é isso, bora lá, vamos fazer a compra juntos. Começar pegando o açúcar com a ponte de 95. Olha, são três, mãe. Qual que tá mais em compra? Mesmo preço? R$6,99 o alho. Três, tá, mãe? Agora eu vou pegar o arroz. Vou levar o que eu sempre levo, gente. Tem esse codio aqui, ó. Tá R$19,00. É muito, né? É. Esse aqui rende, né? Certo. Feijão são quatro. É, um preto, dois pretos e um branco. É quatro das quatro, né? É. Dois do branco e dois do preto, gente. Esse aqui tá saindo a R$6,99, que é o branco. E o vermelho, que é o preto, né? Que é o Pereira, tá? R$5,99. Farinha. Preto tá mais barato, né? Farinha são cinco, mãe. Qual que tá mais em conta? Mais barato é a rosa branca. Não, mas essa aqui tá barata. Ah, essa daqui. R$4,99. Você comprou dela? Não, tudo é carinha. Vamos levar cinco. Cinco quilos. Tá R$4,99 essa, gente. Mais em conta. Aqui as outras tá saindo a R$4,36, R$5,29. Vou aproveitar também pra pegar uma farofa temperada. Sempre levo da Yoke, ó. R$5,49. Vou levar um batate. Vou levar um. Levar esse aqui mesmo, né? Da Yoke, né? Ele é bom. R$3,38. Pode levar um. Macarrão, vou pegar só dois, mãe. Qual que você leva? Na verdade, eu vou levar só um. Só esse daqui. Não, foi um espaguete. R$6,66. R$6,66. Ele é bom, esse ar. Pode ser um. Vou pegar aqui, gente, o Nescau das crianças. Vou sair no ar. R$12,99. Ó, que é o refil que eu gosto de levar. Esse é menor. Eu sempre levo de dois quilos, mas não tem. Tem só esse de 730 gramas. Então, vai pra isso daqui mesmo. Vou dar um pacote. Vou pegar também caldo quenor, gente. R$2,99. Vou levar um de galinha. Vou pegar, gente, um vinagre de álcool pra limpeza. Sempre tem que ter, né? Ó, saindo a R$2,05. Agora, eu vou pegar molho de tomate, gente. Eu amo da predileta, mas aqui não tá tendo hoje. Então, eu vou levar o pomarola, que tá R$2,49. Esse aqui, ó, ele tá R$1,25. Mas ele não é muito bom, ele não dá muita cor. Ó, gente, vou levar a pomarola mesmo, que tá no mesmo preço da ajuda. E que a pomarola, eu prefiro ela. Vou levar quatro pacotes. Levar um, tá R$7,52. Vou levar do grande, porque como eu faço muito bolo... Vou pegar, gente, fermento pra pão, R$0,69. Vou levar quatro. Esse aqui, ó. Minha mãe pegou dele e falou que é a mesma coisa dos outros. Vou levar quatro. Milho agora, mãe. Quanto que tá? Subiu de novo o milho, né? R$3,19. Não. R$2,99. Eu quero o fujini, tá no mesmo preço. Dois, dois, a mesma coisa. Levar desse aqui, né? Agora o potinho vem sem sal. É, né? Vou levar o fujini. Vou levar quatro. Quatro milhas. Creme de leite eu não vou precisar, mas eu vou levar o leite condensado. Vê quanto que tá. Leite condensado eu vou levar um só, gente. Mas eu vou levar a mistura láctea, porque leite condensado mesmo tá bem caro. Mesma medida, né? R$3,69. Toma. Vou levar só um. Não, vou levar dois. Porque eu não vou levar creme de leite. Aí. Dois. Vou pegar também um ketchup. Lá em casa eles gostam desse aqui, ó. R$8,73. Gelato. Parte dos biscoitos eu vou levar o de mãezena, que as crianças não ficam sem. Eu vou levar o Vilma. Tá R$4,75. Levar quatro pacotes. E vou levar um pacotinho de creme fraco. Um pra cada. Levar dois. Tá R$2,43. Hora do café. Levar o que eu sempre levo, que tá mais em conta mesmo, né? É o forte. Extra forte. É. Isso aqui, ó. Cartoso R$4,49. Levar dois pacotes. Peguei aqui, gente, o filtro de café também. Peguei esse aqui que tá mais em conta, ó. R$3,19. Levar um. Da marca... Há quanto que ela tá? Saindo a R$5,11, ó. Mas é bem grande. Vou levar um. Detergente, ó. Minuano R$2,19, que é o que eu gosto de levar. Então vai ser ele mesmo. Levar dois de coco, mãe. E... Não tem transparente, né? Levar de maçã, né? Mais um. Cinco. Cinco no total, gente. Mas, ó. O IP tá R$2,39. E o Limpol R$2,37. Mas eu prefiro minuano, que não dá alergia na mão. Água sanitária, mãe. Dá mais barato. É essa aqui, né? R$2,97. Classic. Amaciante. Tô aqui, gente, na parte dos amaciantes. Tá bem caro. O da One tá R$30,00. Muito caro. E o Comfort não tem o que eu gosto. Só tem do pequenininho. Pra mim, o pequenininho não vai adiantar de nada. Aí tem aqui o álcool concentrado também. Aí não sei se eu levo pra experimentar, gente. Acho que eu vou levar esse álcool concentrado, né? Vou experimentar, gente. Peguei esse Uau. Aqui tá R$13,82. Quase a metade do preço, né? Tá muito caro o Down, gente. Vou levar pra experimentar. Peguei também o sabão em pó. Que é o Lavagem Perfeita. Que tá saindo a R$21,49. Esse aqui de R$1,600. Pra limpar o chão, gente. Eu gosto desse aqui, ó. Ele é muito, muito bom. Tá saindo a R$5,91. Limpeza pesada. Eu vou pegar o sabonete, gente. Vou levar esse aqui, ó. Ai, o Albany. Vou pegar lenço de descido, gente. Esse pacote aqui, R$11,97. Vou pegar aqui um cotonete. R$1,78. Vou pegar um pacote de batata palha, gente. R$10,99. Vou pegar um pacote. Vou pegar um cereal pras crianças. Vou levar esse aqui, ó. Elas gostam bem. Tá R$7,87. Vou levar um pacote. Agora aqui, gente. Parte dos pães. Eu vou levar pão sorrado. Eles gostam bastante lá em casa, né? Vou levar um pacote. Tá saindo a R$6,49. E vou levar pão também. Esse biscuit que as crianças amam. Vou levar três pacotes dele. Vamos ver. Pegando iogurte aqui, gente. Vou levar esse aqui que tá na oferta. R$2,99 da Trevinho. E as crianças gostaram. Eu comprei num outro supermercado. Elas gostaram. Levar esse aqui, sortidos. Aqui, mãe. Não tem dano de chocolate. Ah, não. Tem. Levar também um bandejinho desse aqui de chocolate que elas gostam. Tá saindo a R$7,18. Bom, já cheguei em casa. Agora eu vou organizar todas as comprinhas aqui em cima da mesa. Pra vocês verem o que eu comprei. Tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui. Já mostro com detalhes os itens escolhidos desta vez. Bom, gente. Comprinhas organizadas. Separei aqui produto de limpeza e higiene pessoal, né? E aqui os brutos e os picadinhos, gente. Vou mostrar pra vocês agora cada item. Lá eu mostrei alguns valores pra vocês das coisas que eu fui pegando, né? Mas tava bem cheio o mercado. Então tava difícil até pra andar com o carrinho, tá? Mas aí eu mostrei alguns preços lá. E agora eu vou mostrar o valor total pra vocês. Depois que eu mostrar item por item, tá? Então vamos lá, gente. Começando por aqui. Como o ovo aumentou, né, gente? Tô pasmada. A cartela de ovo tava saindo a 15 reais, se eu não me engano, com 20 pentes. E esse valor eu comprava com 30. Com 30 pentes. Com 30 ovos. Então deu uma subidinha. Mas aí eu comprei 3 pentes de ovos com 20, tá? Então aqui 3. Comprei também uma caixa fechada de leite integral. Eu gosto daqueles que tem um negocinho de abrir, mas não tinha. Hoje só tinha esse aqui lá. Então eu trouxe ele mesmo, tá? Então uma caixa de leite fechada. Aí comprei um pacote de espaguete, desse aqui. Aí comprei uma sacola de arroz. Como lá não tem o Camil, eu trouxe o Codil Premium, que é muito bom. E ele rende bastante, é super fácil de fazer. Eu gosto dele e o preço é quase a mesma coisa dos outros, né? Ele tava R$19,90, se eu não me engano, tá? Aí açúcar. Aqui também tem uma sacola de açúcar de 5 quilos, tá? Pra cá tem 2 quilos de feijão branco, que eu peguei da marca Codil, que é o que eu sempre gosto. Porque não tem o branco do Pereira, senão eu pegava. Porque o Pereira é muito bom, gente. Ele cozinha muito fácil, eu gostei muito. Aí eu comprei 2 quilos do preto. Então deu 4 quilos de feijão ao total, tá? Café eu trouxe do que eu tô usando agora, que é esse aqui forte, né? Trouxe dois pacotinhos, cada um de 500 gramas. Aqui tem milho de pipoca, farofa temperada, nescau. Eu compro esse refil aqui pras crianças, né? Porque sai mais em conta. Olha, eu comprei 3. Eu uso bastante óleo porque eu faço muito pão, muito bolo, né, gente? Então eu gasto bastante óleo. Então eu comprei 3 litros de óleo. Comprei aqui também 1 litro de vinagre de álcool, que é pra fazer limpeza. 1 ketchup. Farinha de trigo, eu comprei 5 quilos, porque eu uso muito farinha de trigo. Por fazer sempre que tute, né, pro lanche da tarde. Então eu já peguei 5 de uma vez. Essa aqui eu nunca comprei dela, mas ela tava mais em conta. E pra mim farinha é tudo farinha. Então eu acabo pegando da mais em conta mesmo, tá? Então eu peguei dessa aqui, Venturelli. Vamos ver se é boa. Aí aqui biscoito pras crianças, ó. Eu peguei 4 pacotes de mãezena e 1 pacote creme cracker. Molho de tomate eu peguei do pomarola, que tava saindo quase o mesmo preço dos outros, né? Então o pomarola é muito bom, né, gente? Então eu acabei comprando 4 pacotinhos. Milho verde eu peguei 4 também, do Fugini, que tava saindo mais em conta. Tava R$2,99. 1 fermento pra bolo, né? Fermento em pó, que eu achei bem caro. Tava quase R$8 esse fermento, gente, bem caro. Comprei também aqui um doce de leite. Esse aqui, ó, que tava na promoção da vovó Ana pro final de semana, numa sobremesa bem gostosa. Aí comprei esse daqui. Comprei também pão sovado, que dona Radassa ama. Batata palha. Aqui tem fermento pra pão. Eu comprei 4 pacotinhos. 1, 1, uma caixinha de caldo que nó. Páprica doce. Comprei 2 pacotinhos aqui. Suquinho, suco tangue, tá? Pra as crianças eu trouxe 2 wafer de chocolate. 2 biscoitos recheados de morango. Comprei aqui também, ó, 2 achocolatados do Lucas Neto, que elas me pediram. 1 bicarbonato. 2 leite condensado. Comprei esse aqui do Triângulo Mineiro, que tava mais em conta. Aqui comprei uva passa, que é pra eu fazer minhas receitinhas fixas, né? Colocar nos meus bolinhos, enfim. Filtro de café. Peguei esse que tava mais em conta, da marca Evoluto. Pão. Pão comum. Eu trouxe 3 pacotes de pão comum da Visconde. Aqui atrás eu comprei um cereal pras crianças. 1 coca zero. 1 queijo Minas. Cebola. Eu peguei aqui um cantinho bom de cebola. Deixa eu ver quanto tava saindo o quilo pra vocês. Tava saindo a 4,69 o quilo. Deu 5,81. O alho tava saindo a 17,99 o quilo. Peguei 17,84. E a banana prata, que tava saindo a 5,99 o quilo. Peguei aqui uma penca, 5,93. Aí temos margarina. Requeijão. Aqui tem empanadinho de frango. Duas bandejas de peito de frango. Carne, gente, eu não tô comprando mais em compra mensal. Eu compro no açougue. Então só isso aqui que eu comprei mesmo até eu ir no açougue, tá? Então temos duas bandejas de filé de peito. E um pacotinho de empanadinho de frango, tá? Então de bruto foi isso daqui, gente. Agora aqui produto de lipeza e higiene pessoal. Eu peguei aqui, ó, um pacote de papel toalha. Um pacotão de papel higiênico. Cinco detergentes minuano. Peguei dois de coco pra fazer limpeza, né? E três desse daqui pra lavar louça. Peguei também uma caixa de sabão em pó homo. Aí como eu disse pra vocês, o amaciante da Aune tava bem caro. Então eu peguei esse aqui, uau, concentrado. Vamos ver se é bom, se vai deixar cheirinho, né, gente? Que tava saindo por 13 reais. Bem mais em conta e era a mesma quantidade. Então eu vou testar e falo com vocês, tá? Caso vocês já tenham usado, quem já usou, quem usa, deixa aí nos comentários pra mim se é bom, tá? Quero saber a opinião de vocês. Aí peguei aqui também saco pra lixo. Peguei um lustra móveis pra fazer limpeza. Aí eu peguei dessa marca aqui que tava mais em conta, da Peroba. Também peguei um limpa-casa. Gente, esse limpa-casa é tudo de bom. Se vocês encontrarem aí perto de vocês, no mercado que vocês fazem compra, comprem. Porque é muito bom. Eu coloco uma tampinha em um balde cheio de água. E assim, a casa fica muito limpinha, desengordura, tira mancha. E fora o cheirinho que é muito bom. Então assim, muito, muito, muito bom. E o preço dele também é legal, né, gente? Desinfetante eu comprei esse aqui, da Candura. Tava saindo há cinco e pouco, né? Esse grandão aqui. Eu gosto porque eu faço manutenção todo dia no banheiro. Então gasta bastante. E eu também gosto pra lavar o quintal. Que dá um cheirinho bom. Eu gosto, sabe? Comprei também água sanitária. Uma pequena assim de um litro. Também comprei, gente, homo e líquido. Eu nunca usei sabão líquido pra lavar roupa, tá? Mas eu vou testar o homo líquido pra ver se ele limpa. Eu peguei esse aqui que tava na oferta. Tava saindo há 9,90. Esse aqui de 900 ml, tá? Eu vou testar. Vocês que já testaram sabão líquido. Vocês acham que limpam igual sabão em pó? Deixa nos comentários pra mim. Porque eu nunca usei, né? Eu sempre uso sabão em pó. Porque assim, aqui em casa, as roupas das crianças são bem sujas mesmo. Na escola, elas brincam no parquinho. Parquinho de areia. Então a roupa vem muito suja. Então é só o homo que dá conta de limpar. O sabão em pó. Então agora eu vou testar o líquido. Aí vocês me contem aí. Fran, eu uso e gosto. Limpo assim. Você vai gostar. Me conta que eu quero saber, tá? Aí comprei então um refil desse homo líquido. Uma caixinha de band-aid. Pra cá tem produtos de higiene, né? Então eu comprei um kit de shampoo e condicionador. Comprei esse aqui da Nelly Gold. Que tava na oferta. Acho que tava 13 e alguma coisa. Porque não tinha o da Yosef que eu gosto de usar. Então eu comprei esse daqui. Um pacote de absorvente. Um pacotinho de lenço umedecido. Desodorante. Peguei aqui um pra mim, ó. E um pro esposo. Rexona. Também comprei uma pasta de dente. Cinco sabonetes desse aqui Albany. Uma caixinha de cotonete, né? De hastes flexíveis. Mas a gente fala cotonete, gente. Enfim, gente. Foram essas as compras. Vou mostrar pra vocês aqui a notinha de quanto que ficou. Ficou uma sacolinha perdida lá na sala, gente. Mas, ó. Eu comprei também duas bandejas. Dessa aqui de iogurte que tem variado, né? De morango com coco e salada de fruta. Comprei também um pacote de linguiça pra churrasco. E comprei também um desse aqui, ó. De chocolate. E é isso. Agora sim finalizamos as compras, tá? Com mais esse restante de coisas aqui. Porque eu peguei lá no supermercado. Aí, na hora que eu fui começar a ver aqui, eu falei, tá faltando coisa. É isso aqui. Tava lá na sala. Mas é assim, né, gente? É caro. Não tem como tudo subir de preço. Pelo menos o leite abaixou, né? Porque o leite tava custando um rim. O leite agora deu uma baixada. Ele tava custando R$6,99. Hoje eu comprei por R$4,30. Então, deu uma baixadinha, ó. Tô com a minha notinha aqui. Vou mostrar pra vocês o valor total das minhas compras desse mês. E tá aqui, gente, ó. R$798,28. Arredondando R$800,00, né, gente? Que ficou a compra. Não tem como baixar. Vocês viram que eu não comprei bobajada. Aqui é o bruto, gente. É o que a gente usa no dia a dia mesmo. De bobagem, assim, a gente vai falar coisa supérflua. É isso aqui, né? Chocolatado, biscoito recheado, whey. Mas nem foi em grande quantidade. Eu trouxe um pra cada. Então, não tem bobajada. Isso aqui é o bruto, né? O bruto do bruto que a gente usa todos os dias. Aqui pra fazer comida, né? O bruto de produto de limpeza. Que eu também não compro muito produto de limpeza. É o básico, porque eu faço misturinha. Então, minhas misturinhas me ajudam bastante. Então, ó. Pouco produto de limpeza. E mesmo assim, esse preço, né, gente? Eu acho que não tem como abaixar mais, não. Mesmo correndo atrás de promoção e tudo mais. Aí, depois, no decorrer da semana, eu vou fazer o açougue e fazer feira. Porque legume também lá tava bem ruim e bem caro. Tava ruim e caro. Então, eu resolvi não comprar, tá? Mas é isso, né, gente? Essas foram as compras desse mês. Não tem como correr. Uma curiosidade. Me conta aqui nos comentários. Qual o valor, normalmente, que fica a sua compra mensal aí da sua casa? Aqui nós somos quatro. E aqui varia entre 700 a mil. Esse valor sempre fica 700, 700 alguma coisa, 800 alguma coisa. Sempre fica nesse valor. Não tem como baixar, né? Mas me conta aí na sua casa. Fran, aqui nós somos cinco. E fica em tal preço. Só pra gente fazer uma comparação aqui nos comentários. Todo mundo, né? Então, deixa aí. Quantas pessoas são na sua casa. E qual o valor, normalmente, que fica a sua compra. Que eu quero saber, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o joinha, que é muito importante pra me ajudar. E comenta aqui o que você achou também. E sobre isso que eu falei. Sobre o valor. Se você já usa aquele emaciante. Ou se você já usa aquele sabão em pó. Me conta aqui que eu quero saber, tá? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.